Normal, cara. Tá procurando o after do Flow já. O after do after, né? O deleiro vai pro motel, né? Qual o motel que vocês vão hoje? Eu vou pro motel e dormir, velho. Mas não arrepende. Eu tô com verme, tava falando pra ele, eu tô dormindo muito, velho. Verme dá sono? Verme dá sono, não dá. Então eu tô com verme. Então. Não, não é mais, não tem idade. Mas o real mesmo é oito horas pra dormir, né? Ah, eu durmo meio a caralho, pra ser sincero. É quatro em quatro? É, de quatro. Eu durmo quando dá.